Muito bem pessoal, vamos então retomar o membro inferior, focando agora nas articulações. Essa mesma peça de pélvica masculina que nós havíamos estudado na aula de ossos, vamos apenas relembrar como os ossos do quadril se articulam, tanto anteriormente quanto posteriormente, para então formar a pélvica. Lembrando que os ossos do quadril, os dois ossos do quadril são formados por aqueles três ossos, o hílio, o púbis e o ísquio. Certo? E agora eles vão se articular para formar a pélvica, tá certo? Muito bem, como nós havíamos mencionado anteriormente, a pélvica possui esta articulação aqui de pouco movimento, cartilaginosa, chamada sínfise. Essa sínfise pública nós vamos mostrar nas peças articulares depois, certo? Então aqui anteriormente nós vamos ter a sínfise pública que permite um pouco mais de movimento comparado, por exemplo, a uma sutura no crânio, mas não tanto movimento. É óbvio que a sínfise pública precisa de um certo movimento, até por exemplo, se nós pensarmos num parto, no caso de uma mulher, por exemplo, tem que ter uma adaptação anatômica, no entanto, ela deve ser tanto suficiente para que haja o parto, quanto para sustentação eficiente anteriormente dos dois ossos do quadril, através dos dois ossos do púbis, tá certo? E posteriormente nós vamos ter aqui, então, as articulações sacroilíacas, certo? Esquerda e direita, também vamos mostrar na peça. Lembrando que as articulações sacroilíacas são articulações, essas aqui já sinoviais, permitindo, portanto, um pouco mais de movimento, né? Tipo plana, claro que por ser plana, permite apenas deslizamento. Mas então, retomando, que anteriormente nós vamos ter aqui a sínfise pública, uma articulação cartilaginosa, e posteriormente as articulações sacroilíacas, vão ser articulações sinoviais, tipo plana, mono ou uniaxial, permitindo, portanto, apenas deslizamento. Muito bem, então vamos pegar agora uma peça articulada de uma pelve, tá certo? Então aqui nós temos uma pelve articulada. Então, retomando, anteriormente nós vamos ter a sínfise pública, como nós falamos, e posteriormente nós teremos as articulações sacroilíacas, tudo bem? E assim, portanto, nós temos a formação da pelve, a pelve que os ossos do quadril, certo? Que irão formar aí o símbolo do membro inferior, que nós já mencionamos na aula de ossos. E agora, nós vamos falar especificamente sobre esta articulação aqui, onde nós observamos aqui uma grande cápsula articular, que é a chamada articulação do quadril, ou em anatomia, articulação coxo-fimoral. Muito bem, pessoal. Agora que nós já articulamos a pelve, já vimos como que os ossos do quadril se articulam com o osso sacro. Agora nós vamos começar, perdão, nós vamos continuar nas articulações do membro inferior. Então, começando aqui, nós temos esta articulação entre esta estrutura tão importante, que nós frisamos bastante, que é o acetábulo, que se articula com a cabeça do fêmur, está certo? Esta estrutura esferóide, assim como também é classificada a articulação, formando a articulação coxo-fimoral. A articulação coxo-fimoral é uma articulação sinovial, tudo bem? Do tipo esferóide, e que é também triaxial, fazendo, portanto, os movimentos de flexão, certo? Atenção, flexão do quadril, tudo bem? Ou flexão da coxa, flexão do quadril, extensão, certo? Do quadril, certo? Vou colocar aqui na posição, abdução do quadril, adução do quadril. Então, e reparem que existe aqui no acetábulo, nós já encontramos uma certa dificuldade, por assim dizer, de fazer a movimentação. Então, o acetábulo aqui vai ter um papel importante na limitação e sustentação e proteção da articulação coxo-fimoral. Então, adoção, abdução, extensão, flexão, todos do quadril, e ainda a rotação externa e rotação interna, fazendo a união de todos esses movimentos, podendo fazer, portanto, a circundução. A articulação coxo-fimoral, ela é, vamos focar um pouquinho aqui na parte óssea da articulação coxo-fimoral, ela tem uma grande diferença em relação à articulação do ombro, porque, como vocês bem sabem, depois de terem estudado, a glenoide, ou cavidade glenoide, lá da escápula, lá do membro superior, é rasa, certo? Então, a articulação do ombro, ela é sustentada principalmente pelos músculos, que depois vocês vão ver, do manguito rotador, tá certo? Aqui, nós temos naturalmente uma musculatura que sustenta esta articulação, mas não é o mais fundamental. O mais fundamental é o que nós vamos ver depois ali, a cápsula articular, os ligamentos que reforçam a cápsula articular, o ligamento da cabeça do fêmur, todas essas estruturas que estão ali no roteiro de vocês, a gente já vai mostrar elas para vocês, mas aqui o importante é notar que o acetábulo, certo? Vejam aqui, o acetábulo, através aqui do seu lábio acetabular, ele abraça dois terços da cabeça do fêmur, tá certo? Então, há uma sustentação óssea, uma sustentação óssea da articulação coxa femoral muito maior se comparada com a glenoide. Então, é muito mais fácil nós luxarmos a articulação do ombro do que nós luxarmos a articulação do quadril, certo? Então, muito bem. Naturalmente, o exercício que vocês devem fazer ao comparar essas estruturas anatômicas é também pensar nas limitações que os movimentos têm permissão ou não para fazerem, tá certo? Então, a articulação do quadril aqui, ela tem que ter uma limitação maior, é óbvio, nós estamos sustentando todo o peso do nosso corpo sobre o acetábulo, tudo bem? Na hora que vocês estiverem estudando, leiam a respeito do eixo gravitacional que o nosso corpo faz sobre o membro inferior, tá certo? Vocês vão entender o porquê da disposição da pelve, mais especificamente do acetábulo, e principalmente aqui, nesta região anterior do acetábulo, onde nós não temos a continuação da faça semilunar, tá certo? Onde aqui vai se inserir um ligamento que está no roteiro de vocês e que eu vou mostrar agora. Então, tendo visto aqui particularmente o acetábulo, nós vamos dar continuidade e mostrar, portanto, agora a peça articular da articulação, perdão, o femoral. Primeiro, nós mostramos para vocês aqui que a articulação coxo-femoral de ambos os lados tem aqui a cápsula articular, tá certo? Como toda a articulação sinovial tem, vocês também devem estudar a cavidade articular, certo? A membrana sinovial, enfim, todas as estruturas que compõem uma articulação sinovial. Então, aqui nós temos uma cápsula articular que protege, que sustenta, que abraça o fêmur, que aqui está cortado, junto ao osso do quadril, no acetábulo. Tudo bem? Então, aqui nós temos a cápsula articular que vocês devem identificar, é muito tranquilo de identificar isso na peça. Nós vamos aqui para uma peça um pouquinho melhor para que a gente possa ver os ligamentos que dão suporte a esta cápsula articular. Então, posicionando aqui essa M-secção direita do quadril direito, do final da nossa coluna vertebral direita, aqui pegando um pouco da coluna lombar, um pouco da coluna lombar, um pouco do sacro, tá certo? Nós temos então aqui a articulação coxa-femoral. E a articulação coxa-femoral possui ligamentos que eram visíveis naquela peça, mas aqui são um pouco mais. Esses ligamentos aqui mais anteriores e um ligamento posterior que são nomes fáceis, tranquilos de saber e que são ligamentos importantes para sustentar, proteger, limitar a articulação, tá certo? É claro que esses ligamentos eles servem como limitações justamente para proteção, tudo bem? Os ligamentos eles são estruturas que ligam, são estruturas de colágeno que ligam um osso a outro, tá certo? Quando vocês estiverem estudando os músculos aí nós vamos entrar em outro conceito que são os tendões musculares ou aponeuroses, tá certo? Aqui então o que nos interessa são os ligamentos e esses ligamentos aqui vamos começar a estudar na parte anterior da articulação coxa-femoral. Nós temos esses ligamentos, esses dois ligamentos aqui que estão formando um Y na parte anterior, certo? antero-superiormente e antero-inferiormente. Antero-superiormente nós temos este ligamento que vai unir o hílio ao fêmur, sendo portanto chamado de ligamento hílio-femoral. O ligamento hílio-femoral ele também é bastante importante porque como está escrito no roteiro de vocês ele impede uma rotação excessiva na pele, tudo bem? então antero-superiormente nós temos o ligamento hílio-femoral. Antero-inferiormente certo? Nós vamos ter o ligamento que está unindo o pubis ao fêmur, o ligamento pubo-femoral e posteriormente quando nós puxamos aqui um pouco mais o memo-inferior nós temos aqui bem fácil de ser visualizado que é o ligamento isquio-femoral. Tá certo? Então posteriormente nós temos o isquio-femoral e antero-superiormente nós temos o hílio-femoral e antero-inferiormente nós temos o pubo-femoral. Então façam um exercício de comparar a articulação escápulo-umeral ou articulação do ombro com a articulação coxo-femoral ou articulação do quadril quanto a estruturas ósseas ligamentos que o sustentam músculos que participam desta articulação e aí sim vocês vão compreender e fixar com muita facilidade que o ombro é uma articulação facilmente luxável tudo bem? Enquanto o osso do quadril já não é. Tá certo? Mas não é só isso que dá sustentação à articulação coxo-femoral há mais sustentação à articulação coxo-femoral especialmente quanto à limitação dos seus movimentos. Então para isso nós temos uma peça um pouco mais dissecada em que nós podemos observar como está lá dentro da cavidade do acetábulo tá certo? Então aqui nós posicionando mais uma vez uma pelve uma pelve seccionada que nós temos uma M pelve direita tá certo? Então cápsula articular com os ligamentos que sustentam a articulação coxa-femoral vamos rebater aqui nesta visão tudo bem? Vamos rebater aqui o fêmur tá certo? Então retomando aqui apenas essa estrutura óssea importante aqui do fêmur nós temos a cabeça do fêmur tá certo? A cabeça do fêmur e esta estrutura aqui que é a fóvea da cabeça do fêmur onde se insere o ligamento da cabeça do fêmur onde está o ligamento da cabeça do fêmur para isso vamos dar uma olhada lá no acetábulo tá certo? Então aqui deixa eu posicionar a peça aqui anteriormente tá certo? Então aqui nós temos talvez seja um pouco difícil de vocês visualizarem também a gente fala para vocês estudarem no livro texto no Atlas porque na peça ao vivo é um pouco mais fácil de localizar então aqui nós temos lembre-se aqui da face semilunar do acetábulo tá certo? a fossa do acetábulo e aí nós teremos aqui esta estrutura que eu estou pegando aqui com a minha pinça esta estrutura que vai completar a circunferência do acetábulo chama-se ligamento transverso do acetábulo tudo bem? E o ligamento transverso acetábulo é onde se insere veja só quem está saindo daqui ó quem está saindo do ligamento transverso acetábulo o ligamento da cabeça do fêmur então aqui nós temos o ligamento da cabeça do fêmur que naturalmente está rompido aqui mas se inseriria aqui na fóvia da cabeça do fêmur apenas para que vocês se localizem de novo nós temos esta MPLV direita este quadril direito seccionado com a coluna com o fêmur proximal e nós temos aqui então esta região anterior o ligamento transverso do acetábulo onde se insere o ligamento da cabeça do fêmur o ligamento da cabeça do fêmur é um ligamento que limita o movimento excessivo do fêmur da cabeça do fêmur na articulação coxo-femural impedindo portanto uma luxação ou outras lesões mais graves até desta articulação certo? então assim nós estudamos assim só para nós finalizarmos aqui como nós havíamos falado nós temos a fossa do acetábulo nós temos esta estrutura aqui que está formando um rebordo por assim dizer no acetábulo dando uma maior congruência também na articulação coxa-mural que é a orla do acetábulo também muito parecida com o que ocorre na cavidade glenoidal mais uma vez nós reforçamos a ideia de que vocês devem comparar as estruturas que compõem as articulações do ombro e do quadril não só para fixação mas também pela relevância clínica que este dado possui dando continuidade às articulações do memória inferior nós vamos para o nosso joelho para que nós demonstremos aqui como funciona a articulação do joelho nós vamos pegar também ossos então aqui nós temos uma tíbia certo e aqui apenas como exercício nós já reconhecemos que aqui é uma tíbia direita tá certo só de posicioná-la aqui com a sua margem anterior né com a tuberosidade da tíbia cúndulos da tíbia e o nosso maléolo medial tá certo então nós sabemos que esta é uma tíbia direita muito bem e vamos pegar aqui o nosso fêmur nós estávamos estudando também o fêmur direito nós pegamos aqui a face patelar nós localizamos este é um fêmur grande né nós localizamos aqui a cabeça do fêmur paramedial polio e assim por diante e essas lembrando que a articulação do joelho é uma articulação em que se articulam os ossos fêmur e tíbia a fíbula a fíbula não se articula não faz parte diretamente da articulação do joelho também existem ligamentos que unem a fíbula ao fêmur fortalecendo dando estabilidade para a articulação do joelho mas os ossos que se articulam aqui são a tíbia e o fêmur e quais são os movimentos lembrando que então portanto é uma articulação sinovial tá certo biaxial e quais são os movimentos que essa articulação sinovial biaxial faz a articulação do joelho bom a articulação do joelho faz flexão tá certo nós temos uma flexão uma flexão do joelho e uma extensão extensão do joelho e ainda a tíbia mas seja um pouco difícil de visualizar isso a tíbia ainda tem uma possibilidade rotação reduzida claro uma rotação no eixo longitudinal com os cônjulos femorais como se o joelho travasse e destravasse certo entre a tíbia e o fêmur tá certo muito bem então tendo estudado os ossos as estruturas que compõem os ossos muito bem vamos agora entrar com detalhes na articulação do joelho muito bem então dando continuidade aqui agora com a peça articular nós vamos estudar com mais detalhes a articulação do joelho lembrando que a articulação do joelho é uma articulação sinovial e portanto possui esta grande cápsula articular certo que vai possuir ligamentos extracapsulares e intracapsulares tudo isso para fortalecer a estabilidade e segurança para a articulação tá certo uma vez os conceitos sendo repetidos as coisas começam a ficar um pouco mais fáceis a anatomia vai fazendo mais sentido e naturalmente as relevâncias as importâncias clínicas também vão aparecendo e a anatomia vai fazendo mais sentido realmente ser estudada tá certo então nós temos aqui uma cápsula articular tudo bem então já olhando aqui na fossa poplite essa fossa aqui posterior do joelho certo uma localização uma região anatômica importante na fossa poplite nós podemos observar nós mesmos enfim outras pessoas nós já observamos aqui que está no roteiro de vocês posteriormente veja que até aqui é um pouco difícil de ser reconhecido nós temos bem secado aqui na verdade faltando um pedaço onde um ligamento extracapsular aqui um ligamento poplite oblíquo está neste sentido aqui tá certo então aqui na peça nós observamos um pedaço apenas do poplite oblíquo mas estaria continuado aqui se não estivesse faltando esta porção da estrutura nós observaríamos aqui então completamente com esta parte aqui o ligamento poplite oblíquo este ligamento extracapsulano aqui que dá sustentação posterior à articulação do joelho tá certo e agora dando início então aos nossos ligamentos tanto extra quanto intracapsulares nós já temos aqui no joelho continuando sempre com um membro inferior direito nós já temos aqui nesta região nesta região nós temos a patela que está inserida aqui lembrando que a patela é um osso cesamoide tá certo nós já temos nesta região aqui o ligamento patelar o ligamento patelar atenção aqui o ligamento patelar é contínuo vou pegar esta outra peça o ligamento patelar é contínuo aqui dá pra ver bem né ligamento patelar tá certo então o ligamento patelar é contínuo com o que? com este tendão muscular que eu estou pegando aqui certo que é o tendão do músculo quadríceps femoral vocês irão estudar na parte de músculos tá certo então na hora que vocês estiverem estudando a parte de músculos vocês já vão saber que o tendão do músculo quadríceps femoral é contínuo com o ligamento patelar e neste grande tecido ligamentar nós vamos encontrar a patela tá certo um osso portanto sesamoide como nós já abordamos posteriormente vejam aqui então a patela inserida neste tendão muscular que vai se continuar com o ligamento né na porção distal do membro tá certo então aqui nós temos naturalmente dissecado vocês observam um importante coxim gorduroso que também dá não só nutrição para a região mas sustentação vamos dizer assim um conforto maior para a articulação permitindo com que os ossos não se choquem não não tenham um atrito importante entre eles naturalmente o atrito como vocês já estudaram na aula do professor Wagner fará com que o periósteo destes ossos entre em contato né aqui tudo bem fazendo com que o paciente tenha o que tenha dor naturalmente lembrando que o periósteo é um tecido ricamente enervado especialmente com fibras nociceptivas fibras de dor tá certo continuando nesta peça aqui mesmo nós vamos observar aqui então nós vimos o ligamento patelar nesta na outra peça nós temos aqui o ligamento bem lateral reparem que eu estou aqui ainda no membro inferior direito nós temos aqui um ligamento colateral que está lateral tá certo o ligamento colateral fibular alguns livros trazem como ligamento colateral lateral do joelho o ligamento colateral fibular tá certo que ligará o fêmur a fíbula o ligamento extracapsular e medialmente a mesma lógica vale e aqui vocês notam que este é um ligamento um pouco mais espesso um pouco mais largo nós temos aqui o ligamento colateral tibial ou ligamento colateral medial do joelho tá certo e aqui nós temos uma relação topográfica anatômica importante que é o nível de proximidade para não dizer que na verdade está junto o ligamento colateral tibial está junto ao menisco medial nós vamos abordar um pouco mais para frente mas lembrem-se disso portanto o ligamento colateral tibial está muito próximo está junto ao menisco nós vamos mostrar logo adiante ao menisco medial tá certo ainda agora falando um pouco dos ligamentos intracapsulares nós temos anteriormente aqui certo nós temos anteriormente o ligamento cruzado anterior tá certo reparem aqui o ligamento cruzado anterior o ligamento cruzado anterior certo que está aqui dentro que terá um sentido de superior para inferior certo um sentido lateral para medial tá certo o ligamento cruzado anterior posteriormente um sentido um sentido contrário tá certo então nós temos aqui vejam que eu tenho eu estou girando o membro tá certo nós temos aqui a face anterior nós temos agora a face posterior nós temos aqui nós temos aqui o ligamento cruzado posterior não confundir com o ligamento copliteo oblíquo com o ligamento extracapsular aqui nós temos este ligamento intracapsular que é o ligamento cruzado posterior tá certo então ligamento cruzado posterior e aqui nós temos o ligamento cruzado anterior tá certo então vamos agora falar um pouco sobre a última estrutura a famosa estrutura do joelho que são os meniscos né os meniscos que são estas estruturas catilaginosas que permitem o que uma maior congruência entre os ossos fêmur e tíbia nós temos aqui o fêmur e a tíbia aliás vou até mostrar vou até mostrar novamente esta estrutura aqui vocês se lembram lá do fêmur né nós tínhamos os cônjulos nós tínhamos né podem se perguntar onde estão os cônjulos né então nós temos aqui os cônjulos tibiais né nós temos aqueles cônjulos do fêmur e para proporcionar uma maior congruência entre essas articulações nós temos essas estruturas aqui denominadas meniscos tá certo nós temos aqui este menisco aqui reparem é um menisco um pouco maior certo em forma de c nós temos este menisco um pouco menor aqui em forma quase que completando uma lua como se aqui fosse uma meia lua e aqui como se quase uma lua cheia neste caso aqui nós temos que este menisco aqui né em formato de um c maior é o menisco reparem aqui é o menisco vou posicionar vou posicionar a peça para vocês aqui perdão vou posicionar a peça aqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem só para vocês entenderem tá certo nós temos aqui o fêmur aqui nós estamos mostrando o membro inferior direito né então nós temos o fêmur né nós temos a tíbia e a fíbula tá certo então aqui nós já mudamos nós fomos para o membro inferior esquerdo para que vocês não se confundam aí na localização das peças tudo bem essa era a melhor peça que nós tínhamos para mostrar os meniscos nós mudamos para o membro inferior esquerdo então nós temos aqui a tíbia a fíbula e o fêmur agora sim nós vamos pegar aqui os meniscos tá certo e vamos ver que estes portanto são os meniscos do joelho e como é que nós sabemos este aqui é o menisco medial o menisco medial é este menisco aqui em formato de C maior mais largo tá certo nós temos aqui este outro menisco que é o menisco lateral um pouco mais arredondado quase que fechando aqui um ciclo e um pouco menor muito bem pessoal nós já vimos agora todas as estruturas que compõem a articulação do joelho e pela relevância que elas têm pela complexidade nós vamos retomar e revisar todos esses ligamentos então vocês também podem fazer este exercício junto comigo aqui no vídeo depois posteriormente no livro texto no atlas aí de vocês tá certo então nós vamos aqui já começando com uma peça de difícil localização não sei se tinha ficado muito bom no vídeo anterior nós temos aqui posteriormente aqui no joelho nós temos o ligamento cruzado posterior tá certo que nós havíamos mencionado antes e naturalmente anteriormente no joelho aqui tá certo rebatendo aqui a patela nós temos o ligamento cruzado anterior tá certo então o ligamento cruzado anterior e o posterior que nós mencionamos aqui já voltando com a patela nós teremos o ligamento patelar que nós havíamos mencionado tá certo aqui continuando né então nós temos aqui reparem aqui né a tíbia perdão é a tíbia o fêmur e aqui nós temos então este este ligamento aqui que é o ligamento colateral tibial nós temos do outro lado lateralmente o ligamento colateral fibular tá certo aqui nesta peça nós observamos um menisco um menisco lateral certo nesta peça nós identificamos com muita facilidade aqui nós observamos a fíbula fíbula é um osso lateral em relação a tíbia e portanto nós já sabemos que este é o menisco lateral e aqui nós temos o menisco medial tá certo então menisco medial e menisco lateral os ligamentos cruzados ou laterais não confundir novamente com o ligamento poplítio oblíquo que é um ligamento muito fácil de ser visualizado no atlas de vocês é um ligamento extracapsular que nós sugerimos que vocês leiam o livro o texto a respeito da articulação do joelho muito bem então vamos agora entender agora que nós falamos das proximidades inserções dos ligamentos dessa articulação do joelho vamos agora entender dois mecanismos de lesão importantes aqui para para o estudo anatômico que esta é a parte divertida a parte que todo mundo gosta que a parte das lesões quais são as lesões famosas de joelho e para começar nós já vamos falar sobre a famosa tríade infeliz de início já vamos dizer quais são as estruturas articulares que compõem a tríade infeliz é importante esta estrutura então nós temos três estruturas nós temos o ligamento cruzado anterior o menisco medial e o ligamento colateral tibial vou fazer de trás para frente tá certo? é assim que nós vamos estudar a lesão então agora nós temos tríade infeliz de estruturas de trás para frente nós temos ligamento colateral tibial o menisco medial e o ligamento cruzado anterior nós já mencionamos que o ligamento cruzado anterior se insere na porção anteromedial do menisco medial portanto tem uma relação anatômica importantíssima além de que nós também já mencionamos esta relação de proximidade e na realidade basicamente estruturas juntas que são o ligamento colateral tibial e o menisco medial muito bem pensando aí no fatino vocês vão ler sobre a torção de joelho um jogador de futebol travando os pés no chão imaginando que nós temos um indivíduo que trava os pés no chão e recebe um impacto muito forte uma força no sentido a força no sentido anteromedial então um impacto muito grande na face lateral na face posterolateral do joelho tendo um impacto na face posterolateral do joelho nós vamos ter o que? do outro lado naturalmente o reflexo deste impacto quem vai sustentar esse impacto são justamente as estruturas que serão lesadas aqui que é da tria de infeliz como funciona isso? nós temos então uma forte ruptura aqui do nosso ligamento colateral tibial certo? que traciona por ser junto o menisco medial tá certo? então nós temos uma lesão aqui do colateral tibial que traciona e puxa medialmente o anteromedialmente o menisco medial que por sua vez irá puxar tracionar e lesar com ter o ligamento cruzado anterior então é nesta ordem que acontece na realidade portanto a forma como essas estruturas anatômicas se comportam e se inserem umas nas outras fazem com que na realidade elas sejam chamadas de tria de infeliz porque justamente uma lesão clássica uma lesão com um forte impacto na face posterolateral do joelho leva portanto uma lesão uma ruptura desse ligamento que é o ligamento colateral tibial fazendo com que esta lesão essa tração essa força em chicote puxe o menisco medial e portanto também o ligamento colateral anterior formando aí a tria de infeliz e se fosse o contrário se fosse por exemplo um impacto forte na face medial do joelho lembrando sempre com o joelho estendido com a perna presa no chão nós teríamos por exemplo um impacto na face medial ora naturalmente nós teríamos a lesão do outro lado e veja aqui aqui já é fácil de reconhecer que não há aquela relação de proximidade como nós havíamos mencionado o ligamento colateral fibular claro que na dissecção aqui está exuberante essa distância entre as duas estruturas mas nós temos aqui que o ligamento colateral fibular não tem uma relação tão próxima com o menisco lateral como é do outro lado então aqui nós teríamos a lesão do ligamento colateral fibular tá certo então um impacto forte sobre a face medial do joelho levaria a ruptura apenas do ligamento colateral fibular tá certo muito bem pessoal continuando aí o estudo do membro inferior agora na porção mais distal nós chegamos aqui nós teremos aqui nós estudaremos a articulação do tornozelo mas agora nós vamos estudar a articulação entre os ossos da tíbia e fíbula na sua porção distal portanto a articulação tíbio fibular distal que é uma sindesmose a sindesmose tíbio fibular distal sindesmose vocês já estudaram na aula teórica do professor Wagner é uma articulação fibrosa portanto permitindo quase que nenhum movimento para não falar quase nenhum né mas comparado com uma articulação sinovial é quase nenhum movimento tá certo uma sustentação naturalmente para que esses ossos fiquem articulados e na articulação na sindesmose tíbio fibular distal nós encontramos aqui nesta peça este ligamento aqui então nós temos os ligamentos aqui nós temos o ligamento tíbio fibular anterior e posteriormente aqui né nós observamos o ligamento tíbio fibular posterior tudo bem que formam portanto reforçam a articulação tíbio fibular distal que é uma sindesmose tudo bem agora falando da nossa articulação do tornozelo certo nós teremos aqui a articulação vamos posicionar aqui os ossos no meio correto né então posicionando o pé como havia mencionado com o calcânio certo aqui apoiado sobre a mesa não no talos esses ossos aqui do tarso que vocês já estudaram na aula de ossos nós teremos aqui a face articular inferior da tíbia se articulando aqui certo com o talos tudo bem então nós teremos aqui esta articulação entre a tíbia e o talos formando aqui a articulação do tornozelo e reparem a articulação do tornozelo é uma articulação também biaxial tudo bem então nós temos aqui os movimentos do pé eu peço para que vocês prestem bastante atenção agora que são os movimentos do tornozelo tudo bem nós temos o movimento de inversão do pé eversão então inversão do pé eversão do pé tudo bem e aqui nós temos nós deixamos de falar flexão e extensão para falar dorse flexão tudo bem e flexão plantar em direção a planta do pé então retomando nós temos dois eixos uma articulação sinovial biaxial tudo bem que vai ter quatro movimentos certo nós temos a inversão do pé a eversão do pé a dorsiflexão a flexão para o dorso do pé e a flexão plantar que é a flexão para a planta do pé tudo bem tendo então visto aqui as estruturas lembrando que a tíbia é o principal osso da perna responsável pelas articulações tanto do joelho quanto do tornozelo vamos agora então para as peças articulares e aqui quase chegando ao final da aula nós temos aqui então para demonstrar para vocês nós temos aqui um pouco de secada a cápsula articular é um pouco compida que envolve sempre a articulação a articulação sinovial a estrutura básica de uma articulação sinovial deve ser sempre bastante estudada que permite que vocês compreendam como funciona uma vascularização como funciona a enervação como funciona o movimento como funciona a nutrição da articulação tá certo e a proteção é pela cápsula articular aqui tudo bem então vamos agora falar especificamente sobre dois ligamentos que reforçam a cápsula articular são ligamentos que reforçam a cápsula articular da articulação do tornozelo que podem ser portanto lesados tudo bem repare que nós temos um pé direito tudo bem aqui nós temos a tíbia certo nós temos aqui a tíbia nós temos a fíbula tudo bem então nós nos localizamos aqui e nós teremos um par de ligamentos na verdade não são um par de ligamentos na verdade são seis ligamentos mas que pra vocês a gente reduz em dois que é o ligamento lateral do tornozelo tudo bem pra que vocês compreendam aqui o ligamento lateral ele é composto por essas por essas duas porções aqui tá uma peça muito bonita de se ver que é o ligamento vejam que o ligamento lateral naturalmente são ligamentos que articulam o tarso com a fíbula tá certo nós temos aqui o ligamento talofibular anterior tá certo o ligamento calcânio fibular tudo bem estes dois compondo portanto o ligamento lateral do tornozelo e nós temos um ligamento medial do tornozelo que é ligamento deutóide tudo bem que é composto por quatro ligamentos que aqui não é relevante pra vocês mas só vocês saberem que medialmente unindo a tíbia aos ossos do tarso nós temos aqui o ligamento deutóide tudo bem e naturalmente é relevante aqui que nós façamos essa observação um rompimento uma lesão muito comum do tornozelo é o que? é uma hiperinversão do tornozelo né acho que talvez a maioria de vocês já tenham torcido o pé entre muitas aspas algumas vezes certo o que é essa torção do tornozelo então nós temos uma hiperinversão do tornozelo nosso peso o nosso centro de gravidade vai todo apoiado sobre esses ligamentos e nós podemos ter a lesão desse ligamento lateral certo nós podemos ter a lesão principalmente do ligamento talofibular anterior depois do ligamento calcânio fibular tá certo são estruturas aqui que nós demonstramos mas pra vocês basta então o ligamento lateral sempre pensando nestas nestas relações tudo bem quando nós pensamos agora mudando um pouco da articulação e pensando na articulação intertársica vou só retomar aqui rapidamente os ossos do tarso vocês já estudaram os ossos do tarso lembrando calcânio o talos o navicular o cuboide os cuneiformes estes ossos do tarso vão se articular entre si tá certo sendo portanto vamos mostrar aqui uma peça em que pode ser observado dois ligamentos aqui muito muito relevantes que este ligamento este ligamento palmar perdão o ligamento plantar longo tá certo me confundi perdão o ligamento plantar longo que vai conferir inclusive a curvatura inferior do arco plantar tá certo o ligamento plantar perdão o ligamento plantar longo vai conferir a curvatura do arco plantar sendo portanto importante nós podemos observar pés cavos são pés bastante curvados ou pés planos que teriam por exemplo uma hiper extensão uma hiper distensão deste ligamento enfim nós temos ainda aqui nesta porção anterior medial o este ligamento aqui que une o osso calcâneo ao osso navicular que é o ligamento calcâneo navicular tá certo bem tranquilo esses dois ligamentos fazem parte da articulação intertársica entre os ossos do tarso e que nós temos apenas uma uma peça aqui neste corte transversal certo mais uma vez aqui nós temos um pé direito cortado aqui nós observamos aqui os uniformes o cuboide navicular eles são articulados aqui então nós temos aqui também a articulação intertársica reforçada por aqueles dois ligamentos que nós mencionamos para que nós possamos finalizar nós temos ainda as articulações assim como na mão as articulações que unem os ossos do tarso aos metatarsos que são portanto articulações chamadas articulações tarso-metatársicas tudo bem também articulações sinoviais nós observamos aqui a cápsula articular certo articulações planas permitindo apenas um deslizamento entre as estruturas ossas então entre o tarso e o metatarso nós temos ainda continuando aqui os ossos do metatarso nós temos as falanges nós temos aqui as articulações que também são articulações sinoviais que são articulações chamadas articulações metatarso-falângicas tá certo que são articulações biaxiais tá certo que permitem aí uma extensão dos dedos uma flexão dos dedos além de abdução e adução tá certo nós temos ainda aqui não não dá pra ver muito bem na peça infelizmente nós vamos ter ainda as articulações interfalângicas tá certo que vão aí também também são articulações sinoviais só que agora planas tá certo então assim pessoal nós finalizamos o estudo das articulações do membro inferior e nós lembramos aí pra vocês sempre estudarem pelos livros sempre pelo atlas tá certo e qualquer coisa procurar ajuda com a gente obrigado e aí e aí Obrigado.